Ele tava da entrada, tipo buscando saída Olha a vida me batendo, e eu pensando em batida Juro que isso ameniza, estourando esse visa Escolhe logo agiliza, tudo igual torre de pisa Salve tropa do Enguiça, minha caneta muito lisa Com aquela resposta, tá ligado? É o seguinte, é muito foda o bagulho lá de onde eu venho Não tem visibilidade, não tem estrutura, não tem apoio É foda, é muito diferente da cena que vocês vivem aqui Aqui tem batalha quase todos os dias Então chegar aqui e ser campeão do bagulho, pra mim é uma honra Além de ser MC, eu também sou produtor cultural lá da minha cidade Então tipo assim, esse intercâmbio que eu tô fazendo com vocês aqui Agrega na minha caminhada como MC, tá ligado? Mas agrega na minha caminhada como produtor cultural E agregando como produtor cultural, agrega na vida de um monte de menola da minha área, mano Então muito obrigado por essa vivência aí, de verdade É tristar, né? Vamos que vamos, então Faça o meu respeito Acabou a folhinha Acabou a folhinha, eu quero levar essa folhinha pra casa Satisfação, curto pelos meus irmãos, já virou difícil Freestyle do campeão, sempre a parte mais difícil E nesse freestyle, mano, sabe que eu sou mais ágil CMC é foda, rimar é a parte mais fácil Mas dessa forma, mano, eu trago a minha beleza Quando eu faço a rima, parece que é realeza Eu trago a rima de montão pra tirar só a tristeza E foi na minha fraqueza que encontrei minha fortaleza Por isso, quando eu cheguei aqui, faço rima E é dessa forma, máximo respeito é pra racinha Os moleque lá de cima, me receberam mó bem Tô meio travado, mas mano, aí o que é que tem? Daqui a pouco tem até pra ir pra outra estação Não sei se tem metrô, mas se tiver, pega o busão Daqui a pouco eu tô chegando lá em SP E pode ter certeza que eu não vou esquecer aqui de vocês Vem barulho pra criar a família